Ela se arruma, se perfuma Faz cabelo e faz unhas Pra sair com as amigas É assim toda semana lá em casa Um amor já bateu asas Todo um beco sem saída A ver que a mulher da minha vida Tá na rua com as amigas E não tem hora pra voltar Eu sei de tudo, mas não posso dizer nada Pra não ver elas andadas Tenho mesmo que aceitar Isso não é vida, meu amigo Por isso tô decidido E vai ter que ser assim Vou sair fora, acabou minha esperança Vou levar minha mudança Vou tomar conta de mim Ela se arruma, se perfuma Faz cabelo e faz unhas Pra sair com as amigas É assim toda semana lá em casa Um amor já bateu asas Todo um beco sem saída A ver que a mulher da minha vida Tá na rua com as amigas E não tem hora pra voltar Eu sei de tudo, mas não posso dizer nada Pra não ver elas andadas Tenho mesmo que aceitar Isso não é vida, meu amigo Por isso tô decidido Isso não é vida, meu amigo Por isso tô decidido E vai ter que ser assim Vou sair fora, acabou minha esperança Vou levar minha mudança Vou tomar conta de mim Na rua com as amigas Eita moda, uma apaixonada Essa música aí eu vou te contar Tem história, hein? O programa, sério, tem festa Tá do jeitinho que a gente gosta Nós tivemos aí Zé Alito e Zilomar Vinha lá da cidade de Uberaba E já que eu tô falando dupla que veio de fora Nós vamos trazer pra cantar bonito Aqui no nosso sertão Eles que vieram da cidade de Rio Verde e Goiás Cantar bonito, cantar apaixonado pra você Os boêmios Chega aí, meninos!